Pessoal estou no mercado aqui, vou mostrar alguns tipos de queijo, queijo é fromage, tem centenas, esse aqui é um queijo temperado francês, é um queijo de cabra, queijo fresco, muito queijo de cabra, esse aqui é o rebloche, é um queijo para fazer coisas no forno, quente, aqui também, só que isso aqui é light, e centenas, também é suíço, aquele queijo furadinho, vou mostrar para vocês aqui, não tem base vários tipos de salame, salame italiano, aqui ó, jambon, jambon cru, é presunto cru, ó, alimentado, vários tipos, esse aqui italiano, aqui é um bacon, os produtos são de altíssima qualidade, esse aqui ó, gorgonzola, vocês estão vendo aqui ó, esse outro aqui, ó italiano, esse aqui é um tipo parecido com parmesão, esse aqui também é ó, aqui é um tipo de queijo fresco, ó, ele está tendo uma embalagem com água, a mussarela também ó, vendendo água, esse queijo aqui ó, esse aqui é um misturo de queijo, tipo que ele já vem pronto, para fazer um prato que é tradicional daqui, ele usa esse tipo de queijo aqui, esse outro aqui ó, também é um queijo suíço, é um dos mais famosos, é o emmental, é um queijo muito conhecido aqui, esse aqui, esse aqui é uma das marcas mais famosas, queijo suíço, é aquele famoso queijo que tem aqueles buracão nele, que ele é conhecido no mundo todo né, queijo suíço, aqui dentro tem vários outros tipos de queijo, também é da maior marca daqui, ó, olha esse aqui ó, vocês estão vendo aqui ó, oliguer, é um dos mais famosos que suíço que tem, é uma das melhores marcas que tem ó, famosíssimo, aqui para vocês verem ó, outro tipo, são centenas ó, também mais um tipo de queijo, aqui tem queijos com pimenta, com outras coisas, esse aqui é para fazer raclete, é um prato típico daqui, que eles usam para fazer com batata, como está ali na capinha ó, tem até os aparelhos para vender esse ali, para você fazer, aqui tem o queijo para fazer fundir, esse aqui é o mais famoso, o melhor que tem, quem não sabe, procura no Google aí que vocês vão ver, ali ó, fundir, o nome é feito, é super famoso, aqui já tem outro também ó, de outro formato, então são centenas, aqui tem mais um outro tipo de queijo, estou mostrando alguns mais conhecidos para vocês, esse aqui é um apimentado ó, podem ver, deixa eu achar um outro aqui, esse aqui é o Vachan, ele vem da região de Friburgo, ela é feita um com, olha lá, vocês estão vendo ali, você fura ele ó, ele já vem em formato ali, você fura ele, coloca vinho, põe no forno, ele já vem pronto para você comer com batata, você vai molhando a batata, ele vai comendo, esse outro aqui ó, também, gente tem muito tipo de peixe, olha o outro tradicional aqui também, furadinho, esse aqui também é muito bom, já experimentei ele, é uma delícia, aí tem o Gouda, aqui ó, queijo Gouda também muito gostoso, está barato aqui, o Gouda Light, outro aqui em pedaço, queijo de cabra, já mostrei, esse aqui ó, Camembert, também é um queijo francês famoso, então a gente aqui tem, daí aqui tem uns que são italianos, né, esse aqui eu já comi ele, é muito bom, esse outro aqui, deixa eu ver de onde que ele é, esse é de cabra também, esse é espanhol, é de cabra, ó, tô vendo ali, deixa eu ver se eu acho mais algum interessante aqui, tem uns italianos, tem vários, aqui tem uns parmesão, raladinho, isso aqui é uma copa fatiada, ó, deixa eu mostrar um pouquinho, vocês são algum dos queijos que tem aqui, queijo patrinho que é tipo, né, esse aqui é, esse é show de bola, hein, fazer um prato com isso, esse valor que vocês estão vendo aí, é tudo em franco suíço, essas placas tem vermelho aqui, tem promoção, aqui tem alguns temperados, ó, com azeite de oliva, muito bom, tem um outro creme com ervas, esse é bom também, então algumas coisas aqui, tem umas tortilhas também, ó, feito de queijo, vários, 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 valeu, galera, um abraço pra vocês, só pra quem que tava curioso aí de saber como é que era, isso aqui nem é tudo, né, isso aqui é um 1% do que você pode encontrar por aqui, né, tem de todos os países, ó, só esse aqui que tem aqueles furão, ó, famoso queijo suíço.